Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês esse mod aqui de um caminhão da Kamax, vou mostrar pra vocês aqui na loja, ele tá nessa parte aqui de carroças, não entendi porquê que chama carroças, mas beleza, ele é esse aqui ó, o Kamax, aí tá Kamax 3, 54, 60, agora o resto só os russos ou alemães, ou alguém que fala esse idioma entende, porque eu não sei, certo? Outra coisa também é que eu não achei essa carretinha aqui ó, não veio junto com o mod, se alguém souber aí do mod como instalar essa carretinha, por favor comente aqui embaixo, certo? Ele tem velocidade de 89 km por hora, o que de fato é verdade, ele consegue chegar a 88, 89, ele tem 306 cavalos, certo? Ele não tem nenhuma customização, ele é isso aqui mesmo, certo? Ele vem sem essa carretinha aqui ó, certo? Mas vamos lá Aqui tá ele, certo? Vou mostrar ele aqui Ele é totalmente de esteira, tá vendo? Mas a dirigibilidade dele é muito boa, não lembro, assim, tá mais pra um caminhão normal do que pra um veículo de esteira, não é ruim dirigir ele, certo? Vou mostrar aqui Ele é legal por quê? Porque ele tem esses dois tipos de encaixe, tá vendo? Você consegue encaixar uma carreta normal, essas que encaixam em trator Neste caso aqui é um mod, então ficou meio esquisito aqui atrás, esse mod aqui é muito comprido, o ângulo, ele fica angulado de um jeito estranho Mas, ele consegue tanto esse tipo de carreta, a carreta que você consegue acopar em trator, quanto as carretas próprias pra caminhão, que ficam assim, certo? Aí eu peguei dos dois tipos Ele é mais alto, tá vendo? Fica meio angulado, mas nada que atrapalhe o uso, dá pra usar normal Esse é um ronquinho dele, eu vou sair de novo e entrar Tá aí o caminhãozinho aí, ó Bem legal mesmo, um mod bem feito Tá vendo? Tem uma boa animação Ele... Ele por ser 320, 306 cavalos, melhor dizendo Ele tem uma potência legal e uma velocidade final também muito boa, dá pra você transportar E ele não é difícil dirigir Como eu disse, ele tem a dirigibilidade de um caminhão comum Nada muito diferente do que realmente seria A vantagem é que ele consegue passar em mais terrenos, né? Entre aspas Talvez se você usa um mapa de atoleiro Nesse mapa aqui Não tem tanta... Não tem atoleiro, não tem tanto obstáculo Mas talvez se você usa um mapa com atoleiros Esse caminhão vai se dar muito bem lá Ele tem bastante força Embora a carreta esteja descarregada, né? Não tenha nada nela Vou mostrar pra vocês Mas acredito que pela potência Ele não vai passar a puros, não Vou mostrar o interior, né? O interior, ele é assim, né? Ele tem esses tons escuros, certo? A modelagem é toda excessivamente escura Mas em compensação, o painel é perfeito Ele funciona até quando você acende as luzes O volante, tá vendo? Muito bom E todos os mostradores do volante funcionam Todos mesmo É bem legal esse caminhão aí Então fica a dica pra você aí Que quer baixar um caminhão interessante aí Ou que tem mapa de atoleiro Ou que tá... Quer um caminhão diferente aí pro seu farm Tá aqui Esse Car Mats Eu vou deixar, como sempre, os links Os links O link, na verdade, desse caminhão Na descrição Por favor, se inscreva E deixa o seu joinha Que é muito importante É realmente muito importante pro canal Beleza? E era isso Até a próxima